Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, seja muito bem-vindo nessa rapidinha do canal Silvas Tutores E hoje eu quero trazer uma ótima novidade pra você Que acabou errando sua senha Ou esqueceu a senha e agora O que é que você deve fazer Aqui embaixo não tem a opção Que você esqueceu a senha pra você ser redirecionado Pra uma outra página, pra solicitar Como esses bancos digitais a gente tá acostumado a ver Mas fica ligado aqui que eu já já vou te dar essa dica Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda Você que não é inscrito aqui do canal Se inscreve, ativa o sininho Deixa o like se gostar do vídeo Teve dúvidas? Deixe nos comentários abaixo Que será um grande prazer responder todos vocês Beleza? Então vamos aí pra o que interessa Bom, usuário, todos sabem que pra o aplicativo É sempre o seu CPF, não é verdade? Mas a senha, você faz um cadastro aí No momento pra fazer o acesso E depois desse acesso Essa senha vai ser única Pra você acessar outros aplicativos E até mesmo a página web Só que você esqueceu a sua senha Eu vou explicar aqui pra você Que esqueceu tanto a senha do aplicativo Quanto a senha do cartão O cartão físico O que é que você deve fazer Só que quando você acaba esquecendo a sua senha Aqui não tem a opção pra você clicar Como esses outros bancos A gente vai lá Clica e se a senha Recebe um código pelo celular Ou pelo e-mail E entra na página do banco E faz o seu novo A sua nova senha Na verdade Então, muita gente entra em desespero Quanto a isso Principalmente pra aquelas pessoas Que abrem o aplicativo Coloca a senha E de repente a senha está errada Mas ela tem certeza Que a senha está certa E agora sim Mas o que é que eu devo fazer Olha só Quando a senha dá erro Mesmo sabendo que sua senha está certa É natural Normal O que é que você tem que fazer Fazer um novo login Você vai ter que fazer um novo cadastro Pra fazer novos acessos Tá? Então Aí não tem problema Mas se você esqueceu Você tem que fazer O mesmo procedimento galera Tá certo? Olha só Você vai vir aqui embaixo Acessar com outro usuário E aqui dentro Vai ter uma opção Pra você fazer um novo cadastro Dizendo que você Não tem um cadastro aberto Você vai lá Clica E faz todo o passo a passo Faz um novo cadastro de senha Não tem problema nenhum Pelo aplicativo Não há problema Caso você erre Ou esqueça A sua senha Ah, errei 5 vezes a senha Tem o que refazer Tem o que ir na agência Não Você faz aqui No momento que você fizer O seu cadastro aqui novamente Todo o passo a passo Como você fez da primeira vez O outro Vai ser desvinculado O outro vai ser esquecido Vai ficar inativo Tá? Então não se preocupe Achando que vai ficar Dois Duas contas abertas Dois logins abertos Não Tá? Então vai ficar só um Um invalida o outro Esse aqui vai invalidar o outro Já o cartão físico Aí é o problema gente Não tem como você Conseguir aquela senha De 4 dígitos Por central telefônica Por e-mail Por SMS No smartphone Por WhatsApp Principalmente Gente Se liga aqui Toma bastante cuidado Com o WhatsApp Da caixa Tá? Então só existe Uma numeração Para o WhatsApp E a caixa Não entra em contato Com você Por WhatsApp E sim Você que entra por eles Mas senha Não é Feito por lá O único jeito Que você vai conseguir Sua senha De 4 dígitos É indo Até a agência Da caixa E em alguns casos Em alguns casos Em algumas regiões Ele só vai exigir Que você faça A sua nova senha Na sua agência Onde você abriu a conta Isso é muito relativo Tá? Mas acontece Então não é uma coisa Tão simples Tão fácil Para você conseguir A senha de 4 dígitos Aquela do cartão Que você vai lá Passa e faz compra Já as letras Também Você vai trocar No momento Que você for fazer A sua A sua senha Então quando você Botar o cartão Lá no leitor Da máquina Para tirar o dinheiro Para fazer o pagamento Ele vai imprimir Para você as letras As sílabas Tá bem? Então eu espero Aqui ter ajudado todos Então moral de tudo Pelo aplicativo Não tem preocupação Mas já Pelo Os 4 dígitos Não tem como você Cadastrar a sua senha Trocar a sua senha Beleza? Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus E valeu!